Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. O amor é providência. Provê a tudo, para tudo e para todos provê alimento, com a intenção de dar-se a conhecer e de fazer-se reconhecer. Muitas vezes, vocês não querem reconhecer os dons que lhes dá a divina providência. Isso impede que descubram as vias para manter contato direto e contínuo comigo, que sou fonte de todos os bens. Afim de melhor satisfazê-los, não recuso jamais suas demandas. Agradeçam-me pelo pouco que vocês já possuem. O agradecimento aumentará a alegria com o que vocês já possuem, porque enquanto me agradecem, eu aumento o amor por vocês. O amor pelos dons que vocês reconheceram, meus dons para vocês. É meu amor infundido nesses dons, que os levará à alegria no usufruto deles. Tudo o que a minha providência lhes deu e lhes dá é para se fazer reconhecer e para fazê-los reconhecer toda a riqueza do amor. O reconhecimento é crer no quanto os amo. É crer que eu quero lhes dar tudo o que possuo. Eu lhes darei tudo o que desejarem, se a intensidade de seu desejo traduzir sua vontade de melhor me possuir, de aumentar o meu amor por vocês e o seu amor por mim, com efeito, só amando e reconhecendo em tudo a presença do meu amor. É que vocês poderão usufruir com convicção a riqueza desse amor. Aumentem seu amor por mim, aumentem sua gratidão pela minha divina providência. Em troca, obterão a segurança do aumento de meus favores, os dons da minha providência, que será a sua divina providência. Procurem-me dar todo o amor que vocês têm. Eu lhes darei toda a minha providência, junto com todo o meu amor. Ao dar-lhes o meu coração, eu lhes darei tudo. Tudo pode o amor que vive em vocês, no coração que era o meu e agora é seu. Eu aceitei a oferenda de seu pequeno coração, porque vocês o entregaram totalmente a mim. Retirado do Caderno do Amor, escrito pelo Dr. Luíde Gaspari, filho espiritual do Padre Pio. Meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.